E aí pessoal, Everton Figueiredo aqui com vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês a propriedade Hero. Queria pedir desculpa porque essa semana eu não consegui trazer outros materiais sobre animação, tá? Porque eu tô com alguns problemas pessoais. Mas vamos nessa. Então, aqui eu vou criar um Hero, tá? Nesse meu Shield aqui, do centro, um Hero. Aqui eu só fiz colocar uma Tag, um Logo. E o nosso Shield aqui vai ser um Flutter Logo, tá? Tem um Flutter Logo aqui. Tá pequenininho ali, deixa eu colocar um Size nele aqui. Size de 50. Pronto, deixa um 50 mesmo que ele vai mudar o tamanho logo após, tá? Então, pra gente identificar, quando a gente clicar nesse Hero, dentro desse Hero aqui, a gente vai colocar um Exit chamado Gesture. Detection. E vai identificar, quando a gente tocar nesse Hero aqui, né? Então, One Tape. E o One Tape, a gente vai utilizar o Material Page Root. Ele vai precisar de um Build, que é um Context. E também vai precisar de um Builder. Não, o Builder vai precisar de um Context. E ele vai apontar aqui, ó, para o nosso Destino. No caso, a nossa classe que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui Hero Page. Essa Hero Page aqui, ela não existe. Por isso que tá dando erro agora. Mas aí, a gente vai criá-la aqui embaixo, ó. STL. Hero Page. Então, ela foi criada para o dar erro ali. Então, já vem que se a gente clicar, ele não vai fazer nada, né? Por quê? Porque ele não tá identificando a nossa transição de uma página pra outra. Pra gente fazer isso, a gente precisa colocar o Navigate Push, tá? Esse Navigate Push vem antes do Material Page aqui. Eu acabei esquecendo de colocar. Mas o que a gente faz? Deixa eu copiar isso aqui. Navigate Push. Tá? O Context e a rota é o Material Page aqui. Colocar vírgula aqui. Tentar tudo. Então, fica o seguinte. O On Tape aqui vai puxar pelo Navigate Push. E vai acessar a nossa rota aqui do Material Page. E vai acessar a nossa classe chamada Hero Page, que a gente criou aqui embaixo. Então, aqui eu vou colocar aqui no ScanFord. ScanFord. Aqui eu vou colocar o AppBar. Só o AppBar mesmo, pra ele gerar a barra. E no Body, eu vou colocar aqui um Center. Vai ser um Column. Onde vai ter o nosso Hero. Vou colocar aqui o Hero. E o nosso Hero, ele precisa ter a mesma tag que a gente estitulou lá em cima. Que no caso seria Logo. A mesma a gente vai ter que colocar aqui embaixo. E aqui a gente pode colocar. Plutter. Logo. E aqui a gente vai colocar um tamanho nele. Então Size. Vou colocar um tamanho aqui exagerado 200. E vou colocar um Column nele, pra ele mudar de cor. Colors. Colors. Ponto Head Ascent. O problema aqui. Colores. Head. Enter. Vamos lá. E aqui eu vou colocar um vírgula aqui, pra indentar tudo. E ele tá aqui. Se eu quiser, ó. Ele já tá funcionando. Quando eu clicar, ó. Ele aparece aqui. Ele volta. Então, vejam que esse nosso Wigit, ele muda de cor. Muda de posição. Muda de tamanho. Mas não deixa de existir na tela, tá? Se fosse outro tipo de Wigit aqui, não poderia fazer isso. Então ele consegue navegar de uma página pra outra, sem perder as propriedades. Espero que tenham gostado, pessoal. E até a próxima. Fui!